Recadinho pra você que tá tendo o teu dia tenso, confuso, e eu sei que muita gente tá tendo. Olha, quando o meu WhatsApp começa a bombar, eu sei que o bicho tá pegando. E fica todo mundo, deve ter alguma conjunção astrológica do lado de lá que tá fazendo todo mundo ficar quente. Mas calma, respira, sabe? Tudo passa, então não se desespera. A gente tá com uma energia mesmo da treta no ar. Parece que tudo tá virando treta ao teu redor. As pessoas estão contra você. Mesmo você tendo razão, tá todo mundo numa treta só. Então calma, calma. É essa energia toda que tá no ar e não deixe se contaminar por isso, entendeu? É você que tá no controle da situação. Então é importante você manter sua calma nesse momento. Peça proteção, peça orientação pra espiritualidade positiva. Respira fundo que o socorro vai chegar. Tchau. Tchau.